O Mono Darius Eriksh, nome foda da porra, Mono Darius Eriksh, vamos lá, ele escreveu, ninja, eu amo uma garota, que foda, já gostei, já gostei, vamos lá, eu amo uma garota, desde pequeno, eu estudei com ela, porém eu era tímido e eu não falei com ela, mesmo sabendo que ela gostava de mim, vamos lá, desde então faz anos que ela não sai da minha cabeça e eu não tenho contato com a mesma, eu mudei de hábitos, estou tentando me evoluir a cada dia, para caso eu encontre ela, eu não vacile de novo, meus parabéns, eu sempre tento focar em mim mesmo, mas ela sempre está na minha cabeça, provavelmente eu nunca mais a encontre de novo, qual conselho você pode me dar sobre isso? Eu desisto dela, meu querido Mono Darius Eriksh, eu acho que você não estava aqui desde o começo da live, porque nós conversamos, foi exatamente sobre isso, quando nós falamos de sonhos, nós estamos falando da mesma coisa, da mesma coisa, eu vou fazer, vou te falar uma coisa e você vai saber exatamente o que você deve fazer, pega a visão. Você não mudou de hábitos? Você não está evoluindo a cada dia que passa para você encontrá-la? E você vai parar, por quê? Por quê? Você está se tornando um cara melhor, você está cada vez mais foda, cada dia que passa você melhora, o dia que você encontrar a sua princesa, você estará pronto. E se você não encontrá-la nunca mais, o que você perdeu? Nada! Você está se tornando um cara foda, cada dia melhor, o que você perdeu se você não encontrá-la? Nada! E se você conhecer uma outra garota ou um outro cara, você mude o gosto? Você vai estar uma pessoa muito foda, prontíssimo, para dar amor e carinho para a pessoa amada? O que desistir dela tem a ver com a sua melhoria pessoal diária? Nada! Pelo contrário, ela é o seu combustível! Porra! E se você desistir do seu sonho? Sabe quando você vai realizar o seu sonho? Contem para ele, chat, quando que ele vai realizar o sonho dele que ele largou para trás? Porra! Nunca! E você, se tornando uma máquina mortífera, um bicho venenoso, todo mundo ganha! Independente de você encontrá-la ou não! Mas, você, aí eu faço a pergunta, não interessa o meu conselho? É o seguinte, você quer desistir de encontrá-la? Essa é a pergunta que você precisa fazer para você! Então, eu faço para você! Meu querido Darius Motherfuckers Eriks Darius Você quer desistir de encontrar a sua garota? Quer? Porque se você quer, é só desistir! Se você não quer, então você não quer! Caralho! É muito mais fácil do que você imagina! Poderosíssimo ninja! Nunca mexe! Olha lá! O monodário Zerixx Falou nunca! Então, meu jovem, mãos à obra! E fique muito foda! Porque, para você conquistar a gata dos seus sonhos Você tem que estar muito foda!